Olá, meu nome é Débora Bocchi, sou graduanda do curso de Zotecnia e vou apresentar o trabalho sobre infestação para estarem em ovelhas e borrigas brancas e naturalmente coloridas. Esse trabalho foi orientado pelo professor Ottonio Ferreira. Há anos o rebanho-ovino vem sendo selecionado pelo fenótipo branco, pois a indústria valoriza mais a loa branca, pois ela pode ser atingida com qualquer cor. Entretanto, nos últimos anos a procura por produtos diferenciados e sustentáveis, confeccionados a partir da lã oriunda de ovinos naturalmente coloridos, vem aumentando, visto que essa lã pode apresentar diferentes tonalidades sem passar pelo processo de atingimento. Pensando em atender esse nicho de mercado e agregar valor ao produto, o que criadores de diferentes raças estão investindo na criação de ovinos naturalmente coloridos. Aliado a isso, estão características de produção. Ovinos com fenótipo colorido são vistos como animais mais rústicos. Essa rusticidade permitiria melhor desempenho em ambientes de baixa oferta colageira e também uma melhor resposta frente a problemas sanitários, como a verminose. Essa melhor resposta a infernidades estaria relacionada com a presença de genes de resistência a doenças. Sabendo que a verminose é um dos principais problemas dentro da vinocultura, torna-se interessante estudar animais que possam responder de forma mais satisfatória dentro do sistema de produção. Assim, o objetivo foi comparar a infestação para as estárias de ovelhas e borregas brancas e naturalmente coloridas quando expostas ao mesmo ambiente. O estudo foi realizado em uma propriedade particular no município de Bagé, onde se utilizou 40 fêmeas da raça homenlache, sendo 10 ovelhas brancas, 10 ovelhas naturalmente coloridas, 10 borregas brancas e 10 borregas naturalmente coloridas. Todas as fêmeas foram encarniradas, mas sem exame de configuração de preguiça. Os animais foram manejados em pastagem de azevenho e cornichão, juntamente com outros 50 bovinos e 5 equinos. Decorrido 12 dias da entrada dos animais na pastagem, eles foram verminifugados com hipercol no dia 6 de junho. No dia 14 de junho se iniciou o experimento e se finalizou no dia 22 de outubro de 2018. Durante esses 130 dias de estudo foram realizadas 7 avaliações, com intervalo médio de 19 dias entre elas. Em cada avaliação, era realizada a coleta de uma amostra de fezes para a posterior contagem de ovos por gramas de fezes. Era também verificado o grau de anemia, de acordo com a amucosa ocular do animal, pelo método FAMASHA. Avaliado também o score de condição corporal, em uma escala de 1 a 5. Quanto aos resultados, foi encontrado, quando comparado ao tratamento ovelho e borrega, uma maior carga parasitária nas borregas, pelo método OPG, mas não diferiu pelo método FAMASHA. Isso nos mostra uma maior incidência de velhos não hematófagos presente na categoria das borregas. As borregas são animais mais suscetíveis, pois ainda não possuem a imunidade completamente estabelecida. O ECC também diferiu, apresentando uma menor condição corporal para as borregas, pela maior carga parasitária, mas também pelo fato de que as borregas são mais exigentes nutricionalmente, visto que são uma categoria que ainda encontra-se em crescimento. Quando comparado ao fenótipo branco ou colorido, não houve diferença pelo método OPG, mas diferiu pelo método FAMASHA, indicando uma maior incidência de vermes hematófagos. Entretanto, essa maior infestação não repercutiu em terzas na condição corporal, visto que esse essencial não diferiu entre as categorias, mostrando uma possível maior tolerância do fenótipo colorido à infestação por vermes hematófagos. Observando as avaliações, foi necessário apenas uma verificação pelo método OPG, se considerar em consideração o critério de 500, para desificar os animais. Pelo método FAMASHA, não foi necessário nenhuma aplicação, e observa-se que a condição corporal das ovelhas caiu gradativamente ao longo do experimento, visto que o tempo do experimento coincidiu com o final da gestação e início da lactação. A baixa carga parasitária encontrada no experimento pode ser decorrente de algumas ações, que nós denominamos de controle integrado. Animais bem nutridos apresentam uma melhor resposta imunológica. O passeio misto entre diferentes espécies, com bovinos, equinos e ovinos, pode ser alternativa para controle da infestação, e também a utilização de leguminosas devido ao seu teor de têninos, como no caso do conichão. Como conclusões, independente do fenótipo, as borrigas apresentaram maior infestação parasitária, quando comparado às ovelhas. Os animais naturalmente coloridos se mostraram tolerantes à base de infestação por vermes hematófagos. Obrigada.